Música Energia todo mundo com a mão pra cima E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Como uma beleza Como uma beleza E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa A festa agora é com ti, garotos! E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Tira o pé do chão Vamos na galera! Tira o pé do chão E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E vê se joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Arramando o clima de perante no ar Estudiu a alegria, pode comemorar Oi mãe, vem aquela fogueira, foi um tempero na emoção Vamos botar pra ferver e derramar o caldeirão Oi mãe, vem aquela fogueira, foi um tempero na emoção Vamos botar pra ferver, solta o voz de coração E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Vamos podia jogar festa Oh! Ei! 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 Amém.